Galerinha já sabe né, pixelzinho que é pixelzinho, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho Hoje galerinha, eu tô muito feliz porque eu vou fazer uma coisa muito legal Mas antes de falar que coisa é essa, eu quero pedir pra vocês deixarem o like, se inscrever no canal E ativar o sininho de notificações pra receber todos os vídeos novos Então eu vou esperar aqui, você vai deixar o like, se inscrever e ativar o sininho Então, 1, 2, 3 e vai! Deixa o like, isso, deixou? Tá, agora você se inscreve no canal, se inscreveu, ativou o sininho E beleza, então eu vou contar pra vocês o que eu vou fazer hoje E hoje eu vou pra escola! Hoje eu vou ter o meu primeiro dia de aula Ouviu isso Flapjack? Sim Flapjack, sim Flapjack, eu vou ter o meu primeiro dia de aula Eu nunca fui pra escola, mas hoje eu vou E eu acho que vai ser muito top Porque eu vou conhecer vários amigos novos Eu vou conhecer os meus professores E eu vou conseguir aprender muitas coisas Pra eu conseguir, pra eu conseguir usar pra minha vida toda Eu vou conseguir aprender a fazer contas de matemática e muitas outras coisas E galerinha, eu quero mostrar pra vocês agora A lista de materiais que eu tenho aqui E os materiais estão todos dentro dessa bolsa E eu trouxe também um papel pra me fazer alguns desenhos em horas vagas na classe de aula Mas eu tenho medo do senhor brigar Mas eu acho que ele não vai brigar não Então eu vou pegar minha mochila E eu já vou me preparar pra ir pro meu primeiro dia de aula Caraca, eu tô muito ansioso Eu nunca estudei Galerinha, vocês vão pra escola? Eu nunca fui pra escola Vocês já foram pra escola? E se você for, já deixa aí O que você acha da sua escola? Você acha que é chato? Você acha que é legal? Você acha que é chato? Mas é necessário Mas galerinha, eu sei que às vezes parece chato e cansativo Mas é muito importante você aprender E olha que legal Eu tô com a minha mochila nas costas E agora é só eu me preparar pra ir pra escola Eu só tenho que avisar o Pixelossauros Que eu tô indo Ih, tá chovendo Pixelossauros Eu tô indo estudar Olha aqui Olha, você tá vendo? Atrás de mim É, tem uma mochila Eu vou estudar Eu vou ter o meu primeiro dia de aula O que? O Pixelossauros Jr. também? Que legal O Pixelossauros Jr. vai ter o primeiro dia de aula dele Lá no oceano Caraca, isso é muito, muito top Nossa, galerinha Que legal Pixelossauros Jr. boa aula então pra você E agora O que? Boa aula pra mim? Ah, tá Obrigado, Pixelossauros Ai, caramba Ô, Flapjack Eu já almocei E agora eu tô indo, tá? Eu vou pra escola E você cuide da minha casa, hein? Tá bom Então Sim, sim Eu não vou bagunçar não Ai, tá bom Eu quero Ai, tá bom Flapjack Eu não vou conversar Ai Ai, Flapjack Você tá parecendo a minha mãe Ai, você fica falando um monte de coisa Falando e falando e falando Tá bom Eu não vou brigar com ninguém Eu não vou bater ninguém Eu não vou fazer nada Tá bom Nossa, que legal Tô muito ansioso pra conhecer a minha escola Caraca Galerinha, eu achei que a escola ia ser um pouco maior Só que Nossa Tá meio pequena essa escola Será que cabe todos os alunos aqui dentro? Ai, caramba Que escola estranha Será que eu tô em endereço certo? Espera Caraca Será que essa é a minha escola mesmo? Galerinha Tem uma placa aqui Ah, eu acho que essa é a minha escola mesmo Aqui tá escrito Escola X, 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 X E o número da escola é V, V, V Ai, caramba Pera Ah, mas isso daqui Ai, eu tenho certeza Que deve ser coincidência O número da escola deve ser coincidência Por exemplo O número da minha casa é Minha casa não tem número Ah, é Porque eu acho que é a única casa aqui da ilha Ai, que cabeção Ela não precisa ter número Mas essa escola tem E o número dela é 6, 6, 6 Cara, eu tô com medo agora Porque Ah, mas Ai, deve ser coincidência Tá bom, galerinha Tem um botão aqui Eu acho que essa escola É automatizada Porque tem um botão Então Eu tenho que abrir a porta Com um botão E isso é muito top Então Eu vou entrar aqui E já vai bater o sinal Galerinha Eu acho que vai Porque eu não sei se tem sinal Nessa escola aqui Mas Vamos apertar esse botão Então é 1, 2, 3 E Primeiro dia de aula Ai, que legal Que legal Que legal Ai, caramba Galerinha Eu tô dentro da sala de Peraí Que isso Caraca Tem um monte de Tocha Por que não colocaram Lâmpadas Colocaram Tocha Pra iluminar Essa O que Ai O que Eu Tá bom Tá bom Eu tô aqui na frente O que você quer Bom dia, professor Qual é o nome Qual é o seu nome O que O que Galerinha Ele não quer falar O nome dele Você Você fala alguma coisa Professor Ai, caramba Tá bom Tá bom Tá bom Ai, caramba Ele não quer falar O nome dele Tá bom É, professor É, por que você Me chamou Eu Não, não, não Não Ai Eu não tava falando Mal dessa escola Não Não, não Ai, essa escola É muito bonita Ai, tochas São a melhor coisa Pra iluminar Sala de aula Eu não tava falando Mal, não Ai, tá bom E quando chegam Os alunos Que Como assim Que alunos Os alunos Que vão estudar Aqui nessa sala De aula Peraí Falando em alunos Cadê As outras carteiras Professor Mas como assim Não faça perguntas Eu tenho que Ter mais alunos Tem que ter mais alunos Eu não posso ter Uma aula Sozinho Ai, caramba Professor Mas como assim O que Pra diretoria Não, não, não Eu não vou pra diretoria Não Tá bom Eu vou sentar Aqui no meu lugar Eu vou Eu vou guardar Minha mochila Aqui Eu vou O que Tá bom Professor Por que Por que tem uma caveira Aqui Ai, eu sei Que você pediu Pra mim Não fazer perguntas Mas Por que tem uma Uma caveira É de verdade Ai, tá bom Ai, ele disse Que essa caveira É É uma caveira falsa Pra usar nas aulas de ciências Só que, galerinha Ela tá cheirando Estranho Não parece uma caveira falsa Mas eu vou Eu vou sentar aqui Porque eu tô com medo, galerinha Ai, pera Ó, galerinha Eu tô com muito medo aqui Porque Tô sentado Tô sentado Ai, pera Tô sentado Tô sentado Calma Desculpa, professor Desculpa Tá bom, tá bom Ai, caramba Caramba, ele quase me levou Pra diretoria Galerinha Eu tô com medo Porque Essa escola Parece muito assombrada Ai, ai Ele tá olhando pra mim, galerinha Mas pera Eu vou fingir que eu tô Fazendo as coisas aqui E Ai, caramba, galerinha Eu não acredito Que eu me envolvi Em uma escola Do mal Caramba Eu achei que ia ter mais amigos E E tem um professor Do mal aqui E pera aí Caraca Por que tem uma picareta E várias caveiras Em volta Ai, essa picareta Deve ser Amaldiçoada Ai, galerinha Caramba Tô com medo Ai, galera Caramba Pera Pera O que Caraca Professor Não, não Tô falando nada Não Não, eu tô quieto Professor É sério Eu tô escrevendo aqui O que Um texto de mil linhas Mas como que eu vou escrever Um texto de mil linhas Mas É o castigo Ai, caramba, galerinha Ai, eu fiquei falando E ele me deu o castigo Eu tenho que escrever Dez mil linhas Caraca Ai Tá bom O que Ai, eu tenho que terminar Hoje mesmo Não dá tempo de escrever Dez mil linhas Em um dia só Galerinha Eu preciso sair Aqui agora Mas É sobre o que O texto, professor? Sobre o que? Sobre a vida Tá bom E como a vida é chata Mas a vida não é chata, professor A sua vida é chata É, mas Mas também Olha a escola aqui Não, não Nada, não Nada, não Professor Tá bom É Tá bom A vida É chata Ai, caramba Eu não queria escrever isso Mas ele tá me obrigando, galerinha A vida é chata E O Professor É o Melhor Ai, galerinha Eu acho que eu não vou conseguir fazer Dez mil linhas Nesse negócio Ai, caramba Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho que sair daqui Eu tenho que sair daqui Pera Eu vou arranjar um jeito De sair Dessa sala de aula Eu vou embora agora Que? Ai, caramba Tá bom Professor Calma 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 Professor Eu só queria ir no banheiro Eu só É Ah, desculpa Eu esqueci de te perguntar Eu só queria ir no banheiro É, não, não Eu não queria fugir Você é louco Eu não Eu nunca fugiria Dessa sala de aula Eu amo a escola O que? Não, não, não É, você pode abrir a porta pra mim Porque eu quero ir no banheiro Eu tô muito apertado É, sim, sim Você pode abrir? Mas, por que não? Você vai abrir? Quando que você vai abrir essa porta? O que? Nunca Como assim? Galerinha Nunca Nunca Eu vou ficar Pra sempre aqui Como assim? Não Eu quero ir embora Eu quero ir embora Ai, quero ir Eu quebrei Volta de volta Caraca, galerinha Eu nunca mais vou sair Dessa escola do mal Ai, caraca Eu tô com medo Agora eu tô com muito medo Galerinha Eu quero ir embora Nessa sala de aula Mais Mais O que? Ai, tá bom, tá bom Ele disse que a gente vai aprender matemática Então, eu vou anotar aqui É, 2 mais 2 2 Mais 2 É igual a 4 Ai, tá certo, professor? Tá errado? Ai, caramba Mas tá certo Tá bom, tá bom Então, 2 Mais Mais 2 É igual a O que? É igual a Não é isso, professor Não, não, não Não é meia, meia, meia Monsor É sim? Ai, caramba Tá bom, tá bom, tá bom Ai, caramba Galerinha Tá me obrigando a fazer Umas contas Todas falsas aqui Peraí Eu tive uma ideia Tem uma picareta aqui, galerinha E se eu usar essa picareta pra abrir aquela porta Mas eu tenho que ser rápido, senão ele vai me pegar Então, vamos contar até 3 Eu vou fingir que eu tô escrevendo aqui Oi, professor Eu tenho uma pergunta É, meia, meia, meia Pode ser duas vezes Ah, tá bom, tá bom Ai, caramba Eu vou tentar fingir que eu sou da turma dele Vamos fingir que a gente é do mal também É, é A gente é do mal Ai, eu não gosto de livros É, eu gosto de bater em tudo É, sim, sim A vida é chata, professor É Ai, caramba Eu não gosto disso Eu não gosto de fingir que eu sou do mal Mas olha Eu vou rápido aqui Ele tá olhando pra trás Ele tá olhando pra trás Pera, pera Ele tá Eu quero uma câmera Vira, vira, vira Não deixa ele olhar pra mim Não, calma, calma, calma Calma Ai, corre Corre Ai, ai Quebra a porta Coloca de volta E quebra o botão Não, ele não vai sair Ele não vai sair Eu prendi ele aqui Ha, que legal Agora eu vou jogar esse botão Aqui no rio E Eu prendi o professor Aqui Dentro da escola Mas peraí Já que esse professor é do mal Eu vou ver se eu tenho alguma coisa No meu comportamento secreto Pra derrotar esse professor Olha Eu tenho uma shuriken Ai não Mas eu não vou jogar uma shuriken nesse professor É muito errado Ele vai que Vai que a vida dele é chata mesmo Ele gosta de ficar punindo pessoas Então Olha Eu não vou bater nesse professor Eu vou apenas Quebrar a escola dele Porque Essa escola Não é uma escola De verdade É uma escola de mentira É uma escola do mal E olha aqui professor Eu tô quebrando A sua escola Ah Porque Você é o professor do mal E não soube cuidar do seu aluno Ha Galerinha Agora ele não vai ter mais escola Porque você Tá demitido Você não é o professor Você é só Um professor de mentira Ai Que isso Sai daqui Sai daqui Ai caramba Ele tá me batendo Ai caramba Ele tá me batendo Ai galerinha Galerinha Flep Jack Me ajuda aqui Ai caramba Eu não devia Ter me envolvido Com professores do mal Ai caraca Agora eu vou ter que procurar Uma escola muito melhor Que essa Pra estudar